A primeira vez que fui a Fátima era muito criança, era um deserto, estava o início da construção, havia pedras e eu fiquei muito impressionada com aquele silêncio, com aquele vazio. E hoje, que Fátima está tão construída, eu continuo a ver a Fátima num grande vazio, mas um grande silêncio e um silêncio de paz. É o silêncio onde nos encontramos com nós próprios, nos encontramos com Deus e também com os outros. E é um lugar da diversidade, lugar da intimidade e da diversidade. E por outro lado, Fátima, penso eu, é como eu a sinto, é uma mãe a transmitir o Evangelho.